Só uma, eu acho que tem acordo aqui para a gente seguir no texto, eu chamando a atenção porque essa reflexão que o deputado Orlando Silva traz aqui, ela é muito importante, o texto original enviado para cá, isso não está no texto do Alexandre Moraes, o texto enviado para cá pelo ministro Sérgio Moro, sem dúvida alguma, ao colocar milícia, e eu alertei disso na audiência que fizemos, o capitão Augusto é testemunha disso, ao colocar milícia como se fosse uma facção, primeiro caracterizava o pleno desconhecimento do ministro sobre a realidade das milícias e não ouviu quem deveria ouvir, existem pessoas que poderiam contribuir, ele acabava beneficiando as milícias, claramente, ele diminui pena para a milícia, além de colocar algo difuso quando já existe uma tipificação, né, então, arrogância e ignorância andando juntas provocam dano sério, e nesse sentido, não, não, isso é concreto, isso está no texto, esse texto apresentado, deixa eu só concluir, capitão, esse texto apresentado hoje, não precisa repetir, vou chamar de equívoco, esse texto não precisa repetir este equívoco, para não fazer juízo de valor sobre este equívoco, então, fica claro que a gente precisa separar isso, e um alerta, capitão Augusto, quando se fala de poder armado, os maiores miliciários do Rio de Janeiro, estavam no parlamento, estavam em gabinetes, não estavam com arma na cintura, enfrentando a polícia, só para que a gente entenda do que a gente está falando, do que a gente está tratando, é outro nível de crime organizado. Obrigado. 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 Obrigado.